DJ Kaique Vem 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 Nossas amigas solteiras vêm e eu vou tacar também Hoje eu vou pro baile sem, bebo nada pra ninguém Nossas amigas solteiras se admiram, tacar também Hoje eu vou pro baile sem, bebo nada pra ninguém Se essas amigas solteiras vêm Vem, 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 vem DJ Kai, tá legal, tá legal Eu vou tacar, vou tacar, vou tacar também Elebe, 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 elebe pro lado de cima Não fode, não sai de cima Ela não ama ninguém, mas adora minha pica Fica loucota no baile, fala mal de mim, pô pô Mas na madruga recai, quer o endereço de novo Mas na madruga recai, louca pra me dar de novo Hoje eu vou pro baile sem, bebo nada pra ninguém Se essas amigas solteiras vêm, eu vou tacar também Hoje eu vou pro baile sem, bebo nada pra ninguém Se essas amigas solteiras vêm, eu vou tacar também Hoje eu vou pro baile sem, bebo nada pra ninguém Se essas amigas solteiras vêm, eu vou tacar também Hoje eu vou pro baile sem, bebo nada pra ninguém Se essas amigas solteiras vêm, vem, 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 vem Legenda por Sônia Ruberti